Como ter resultado no jogo do Mines? Nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês a minha estratégia de uma maneira gratuita, porque eu tô vendo muita gente aí vendendo curso, treinamento, vendendo robô, vendendo grupo de sinais, coisas que não existem, pessoal, não existe, porque ninguém consegue ali saber exato ali onde vai estar as bombas e tudo mais. Então presta muita atenção que eu vou passar aqui pra vocês, uma dica valiosa, uma dica simples, mas que vai colocar dinheiro no seu bolso, porque se tem funcionado pra mim e pra minha família ali, que meus primos, meus irmãos que estão fazendo essa mesma estratégia que eu, vai funcionar pra você também, tá? Presta muita atenção e segue o passo a passo sem pular nenhuma vírgula que vai dar muito certo pra você, tá? Na verdade, pessoal, o segredo tá onde você tá jogando o jogo do Mines, porque muitas pessoas se enganam aí jogando nessas casas maiores, onde, entre aspas, sente mais confiança, passa mais credibilidade e é onde você acaba quebrando a sua cara. Por que que eu tô falando isso? Porque eu fiz muito isso, eu achava que essas casas maiores aí que passavam mais confiabilidade tinham mais resultado e é onde eu perdia meu dinheiro. Por quê? Porque casas menores, pessoal, entenda isso, casas menores, elas querem o quê? Querem pessoas, querem atrair pessoas. E como que elas vão atrair as pessoas se elas só tomam o dinheiro de vocês? Então, imagina só, a gente já entra numa plataforma ali, na esperança de ganhar, bom, casa nova, deve tá pagando bem, tomar, tomar, perder o dinheiro logo de cara, a gente vai acabar indo para as plataformas maiores que são mais conhecidas. Então, eles têm que ter um diferencial. E o diferencial é exatamente esse. Eles programam um algoritmo ali pra facilitar as jogadas ali, principalmente no jogo do Mines, que eu senti isso nessa plataforma que eu vou passar aqui pra vocês. Eles facilitam ali pra que vocês ganhem, 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 pra que a gente ganhe, ganhe, ganhe. E depois, quando eles forem crescendo, que a gente vai indicando pro outro, falando pro outro, é onde eles dão um tombo e eles recuperam todo o dinheiro dele e começam a lucrar. Então, toda casa inicia dessa forma. Só que, como eu já tô esperto, como eu desenvolvi essa estratégia, eu nunca mais vou cair nisso. Se eu ver que eu tô perdendo, eu passo pra outras menores. E eu garimpei muito, pessoal. Fiquei três dias seguido garimpando. Não é fácil. Existem várias plataformas que não são confiáveis, que você vai colocar seu dinheiro e não vai receber. Mas eu encontrei uma que ninguém quase tava falando sobre ela. Eu não encontrei vídeo no YouTube, não encontrei nada. E foi onde eu garimpei e encontrei uma que tinha o jogo do Mines, porque nem todas tem. E eu comecei a jogar, pessoal. É surreal o que eu consegui ter de resultado, pessoal. Porque eu falo pra você que é um negócio tão simples que muita gente não para pra pensar. E eu tenho fatorado aí 300 a 350 todos os dias, que eu defini como meta de uns dois meses pra cá. Então, eu vou passar aqui pra vocês a primeira coisa, como eu falei que eu ia ajudar, que eu ia passar uma estratégia gratuita. É a plataforma que eu encontrei. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixado o primeiro comentário. E agora são dois detalhes importantes que você tem que seguir pra você conseguir ter resultado. Não adianta você não seguir e depois vem aqui nos comentários falar que não deu certo. Tem que seguir o passo a passo igual um manualzinho, igual uma receita de bolo. O que eu notei, pessoal, com esses testes que eu fiz, é que tem que ser um cadastro totalmente do zero pra dar certo. Pra você ter resultado, a casa tá priorizando cadastros do zero. Porque, como eu falei pra vocês, elas vão priorizar, vão pagar muito mais pra pessoas que iniciaram ali do zero. Outra coisa, quando você deposita 40 adiante, 40 pra cima, que eu fiz os testes na conta do meu primo, do meu irmão, da minha irmã, ele paga mais também, pessoal. Ele tem mais chance ali de você não pegar bomba, de você ter uma assertividade de mais de 90%. Pelo menos nas jogadas que a gente fez, 90% a gente consegue faturar. E é por isso que eu tô tendo esse resultado de 300, 350 todos os dias, tá? Então, aí você defina quanto de meta você quer ter. Se você quer ter mais, se você quer ter menos. Eu costumo não me arriscar tanto, 300, 350 já tá de bom tamanho, tá, pessoal? Então, eu tô passando essa estratégia bem simples aqui pra vocês. Muita gente pode ignorar, mas é o que funciona. Foge desse negócio de grupo de sinais, foge desse negócio de robozinho, porque as pessoas só querem te vender isso e não vai acabar funcionando. Então, faz isso e depois volta aqui nos comentários pra falar quanto você conseguiu faturar, que já vai me deixar muito feliz saber que eu te ajudei, beleza?